A Cozinha Show este ano destacou terapias alternativas e o uso das cores na alimentação em busca do bem-estar. E para isso foi criado o Caminho das Fadas. Caminho das Fadas nada mais é que um espaço sensorial. Fadas por causa das plantas que nós focamos no azul, né? A estrela é o chá da fada azul, mas trabalhando a sensorialidade. No espaço a gente omite a visão, põe uma venda azul nas pessoas para que, tirando a visão, que o nosso mundo está muito visual hoje em dia, passamos a despertar os outros sentidos e a acalmar. Daí com a entrega das plantas, a pessoa recebe uma planta medicinal, um chazinho ou um tempero e vai refletir, vai usar o tato, vai ouvir o ambiente e o olfato. E aí ela vai tendo as impressões como já foram descritas pelos agricultores. O primeiro cheiro, o segundo, o calor da mão vai fazendo o óleo essencial da planta evaporar. E isso faz com que eles também percebam que em casa, com as plantas que eles têm, no espaço que eles têm, basta vendar e tirar o visual e se concentrar. Então é um espaço lúdico, meditativo, esse nome, caminho das fadas, como nós escolhemos, é para isso, é para despertar o interesse e marcar. Mas que em casa, cada um pode ter o seu espaço meditativo, basta fechar os olhos, imaginar e com uma planta do seu interesse, do seu gosto, fazer essa meditação, relaxar. E a produtora Débora passou pelo caminho das fadas. É um espaço especial e dá um momento de paz, de tranquilidade, assim, indescritível. Eu achei muito bom, muito bom mesmo, gostei de participar. Tu vai levar essa experiência para a tua casa? Vou, vou levar porque é muito fácil e é bem gratificante, assim, o cheirinho, a paz que transmite para a gente é muito bom. Então eu vou procurar fazer em casa, sim. Vou procurar também fazer para o meu marido, para o meu filho, para eles sentirem essa sensação que foi maravilhosa. O espaço trabalhou também com as memórias olfativas e sensoriais por meio de receitas práticas, fáceis, nutritivas e coloridas. Férias de banha, sabe?